Vocês gostaram das dicas? E elas estão de volta! Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a fazer esse volume 2 das dicas, já peço que dá o like, se inscreve no canal, do lado, clica no sininho, já fica de olho nas notificações. Aproveita, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquele comentário legal, para a gente subir na relevância do YouTube. Hoje é dia de Dicas do Hobbit, volume 2! Eu sempre quis fazer esse volume 2 e volume sei lá das quantas para lembrar do forró saborear. Se você não sabe do que eu estou falando, joga na internet aí que você vai achar essa vinheta. Para você que não viu o volume 1 ainda, eu vou colocar aqui na descrição, você pode conferir. Mas, basicamente, eu faço uma curadoria, eu escolho coisas que eu achei legais na internet sobre o universo de Tolkien, e indico 3 aqui a cada uma das dicas do Hobbit. Bom, normalmente eles são bem diferentes um do outro, cada conteúdo é entrevista, vídeo, música. E aí vocês vão escolhendo se vocês gostam de um ou de outro, mas eu normalmente tento fazer bem sortido. A primeira dica do dia de hoje é um minifilme de mais ou menos 7 minutos que se passa no ambiente do jogo Shadow of Mordor. Mas não é um jogo, mas sim um live action, com pessoas mesmo, com maquiagem e tudo mais. Esse filme foi feito sob encomenda para Warner Bros. Games. Ele foi ao ar em 2014 e até agora já tem 59 milhões de views. É muito bem feito. Está hospedado num gigante do YouTube, que é o canal Corridor. Esse canal tem quase 9 milhões de inscritos e são pessoas profissionais do ramo do cinema e tudo mais, que fazem minisquetes e vídeos sobre games, cultura pop, filmes em geral. Assim, é muito bem feito. Tem um monte de conteúdo no canal Corridor. Bom, já sei que muita gente vai perguntar quando vocês vão falar dos jogos, coisa e tal. A gente vai falar dos jogos dessa série Shadow, Shadow of Mordor, Shadow of War, mas vai demorar. Ele é mais difícil do que parece. Você tem que fazer captação de imagem, tem que estudar o enredo, coisa e tal. Vai sair uma hora e vai sair no capricho, mas sem previsão, tá bom? O importante é que esse vídeo é muito legal. É muito bem feito mesmo. Vale a pena. O link vai estar aqui embaixo. Rola uma hashtag TokenTalk lá. A segunda dica é uma produção nacional. É Tupiniquim. É uma animação em cordel de Mestre Gil de Han, ou Mestre Gilles. Tudo no estilo de literatura de cordel, algo bem nordestino mesmo. Lindão, com aqueles traços pretos bem fortes, com aquele fundo creme branco. Quem gosta de xilogravura sabe o que eu estou falando, vai amar. Bom, mas é um jeitão diferente de se fazer o Mestre Gil, ou Mestre Gilles. Ele é um formato meio como se ele fosse nordestino, e tudo com aquele jeitão meio de causos do interior. Quem conhece o interior do Brasil sabe como é. Lá sempre tem esse continente chamado Brasil, porque a gente é muito mais do que um país. Tem diferentes formas de contar histórias, mas tem um jeito que todo lugar do interior conta meio que parecido. E é engraçado pensar. No interior de Minas você tem um jeito de contar, mas é caos. No interior do nordeste, qualquer lugar, no norte e no sul, tem causos. E o que é esse jeitão de caos? Em geral, é uma história pequena ou peculiar, aquelas famosas histórias de pescador, alguma coisa que aconteceu, e com o passar do tempo na tradição oral, esse caos vai ganhando adendos, ele vai sendo modificado, e tudo é aumentado, mexe-se em partes, inventa-se outras. Eu adoro. Eu acho que é uma arte. Só no Brasil para ter uma arte ligada à mentira mesmo. O vídeo-animação em Cordel que eu estou indicando para vocês é do finalzinho de 2018, de novembro, já tem 130 mil views, e é um canal muito legal, um canal chamado Causos de Cordel. Ele tem mais ou menos nove minutos de duração, acho que vocês vão gostar bastante. Aliás, tem um monte de outras coisas legais nesse canal que eu recomendo para vocês. O nome do vídeo chama-se A História de Mestre Gil e o Dragão Sabido. Acho sensacional. Recomendo. Vai lá e manda a hashtag TokenTalk. E a terceira dica é uma dica para relaxar. Alguém já conhece aqui aquela sigla ASMR? Em inglês se diz ASMR, que é ASMR mesmo. Bom, esses ASMR são um jeito de falar. Na verdade, são sons e imagens que trazem bem-estar e conforto. Basicamente isso. O objetivo é de relaxar. Esse conforto se dá por uma convergência de fatores, de variáveis, em especial a frequência dos sons, das vozes, das músicas. Elas são feitas para trazer maior comodidade ao ouvido humano. A gente gosta mais de tons médios. Por isso que violão de nylon faz tanto sucesso. Ele é agradável ao nosso som. E nesse caso, é um artista desenhando o mapa de Floor do Hobbit. Aquele mapa que a comitiva do Bilbo vai tentar ali achar o tesouro do dragão. Pois bem, enquanto ele vai desenhando, o som da caneta, ele falando, passando a mão no couro, no papel, tudo isso traz um relaxamento. E é uma hora ele desenhando do zero até finalizar o mapa de Floor. Ficou lindo. E aí com as imagens e tudo mais, eu recomendo você assistir com fones de ouvido para escutar o som perfeitamente e na hora de dormir. Aí você vai relaxando, relaxando. Você vai acordar no dia seguinte, com certeza, porque é muito bom. É isto, pessoal. Este foi as Dicas do Hobbit, volume 2. Você sabe que pode ajudar o canal de diversas maneiras. A primeira delas é a mais fácil. Dá um like aí, se inscreve no canal, clica ali para ficar de olho nas notificações, deixa um comentário, um ponto, um emoji, qualquer coisa para ajudar a gente. E também indica a gente para algum amigo, porque a gente está chegando aí no 100k e precisa da ajuda de todo mundo, ok? Se todo mundo indicar para um amigo, a gente chega rapidinho nessa grande marca de 100 mil inscritos. Você também pode ajudar de uma segunda maneira comprando os seus produtos pelo Submarino ou pelos nossos links da Amazon. Está tudo aqui embaixo. Em todos os casos, você ajuda o canal sem custo adicional. Aliás, na Amazon ainda pode assinar a Prime Video, que logo aí terá a série do Senhor dos Anéis. Se você não tem nenhum streaming ou já tem, tenha também a Prime Video, porque é menos de 10 reais para ter uma super TV de streaming. Legal pra caramba. A terceira maneira é sendo um padrinho ou uma madrinha. Clica aqui embaixo no padrinho e você pode ajudar com dinheiro mesmo. E uma quarta forma de ajudar o canal é muito fácil. É ajudando a gente a legendar os vídeos em português para os surdos e em inglês para os gringos. Você pode ser um legendário ou uma legendária do TT. É só falar com o Gustavo Fritzin que o e-mail dele está aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Tchau!